Fala pessoal, muito boa tarde! Lucas Pena aqui com vocês pra mais um Análise Rápida Que aliás, eu estou gravando às 3 horas da tarde, tá? Mas esse vídeo está sendo disponibilizado pra vocês às 8 horas da noite Trazendo a nossa visão quanto a Beto Por que eu estou gravando a par da tarde e não mais à noite, galera? Nós estamos tendo aí a consulta com o Negão no finalzinho da tarde, depois da live fechamento E acaba ficando apertado ali pra eu disponibilizar o vídeo pra vocês Eu estava ali gravando por volta das 8 e meia, 9 horas pra disponibilizar as 9 e meia, 10 horas E acaba ficando muito tarde Muitas pessoas buscam assistir os nossos vídeos de visão, né? De análise rápida ali no finalzinho da tarde E deixando pra gravar às 9 horas, pra disponibilizar às 10 Acaba ficando tarde e acaba passando do horário Então por isso que eu estou fazendo um ANTS, né? Pra deixar o vídeo disponível pra vocês Pra você estudar movimentações para o próximo dia aí Por enquanto, nós já falamos hoje de Via Varejo E estamos agora gravando da Beto, beleza? Lembro vocês que o análise rápida é um quadro Onde a gente tem um foco em trazer um determinado ativo Junto nós vamos aqui estudar a movimentação do preço Respeitando alguns conceitos da análise técnica E também analisando o gráfico diário, tá bom? Fique à vontade pra deixar sua mensagem E aí, tem Beto ou não tem? Pegou essa alta, né? A gente estava estudando ela no domingão Rompemenda máxima, daria a oportunidade aqui E aí, pegou essa oportunidade Pegou essa visão também Que nós mencionamos Fez os seus estudos de casa E aproveitou, né? De fato, essa oportunidade Lembrando que a gente não traz recomendações nenhuma Aqui no nosso canal A gente busca trazer as ferramentas E as análises E o conhecimento ali Pra que você também estude E veja se faz sentido ou não Esse papel pra você, tá? Nós temos a movimentação hoje Da Beto, por enquanto, subindo 3,5% E nós vamos começar agora a nossa análise rápida Lembrando, não trazemos nenhuma recomendação Deixa nos comentários aí Manda uma mensagem pra gente Se você gosta do análise rápida Qual outro ativo você gostaria de ver aqui no análise rápida, tá? Tem algum ativo que está na tua carteira E você está com dúvida Aí no estudo dele Escreve aí Manda pra gente Pra gente fazer um vídeo exclusivo pra você, tá bom? Outro ponto que a gente pede É pra você deixar o like Like e se inscrever no canal Isso ajuda muito o nosso canal Isso mostra que você apoia Todo o nosso trabalho aqui no YouTube Tá bom? É a contribuição que a gente pede Vamos partir aqui para a análise então, tá? Eu apago todos os estudos aqui da Beto Primeiro, o que a gente tem na Beto, né galera? Pô, bate o olho A gente sabe que o papel está pra cima Você consegue identificar que ele está pra cima? Se você não consegue identificar que ele está pra cima Deixa nos comentários aí No caso, eu não consigo identificar Que aí eu tento fazer um vídeo ali pra você Mais nivelado, tá? Fazer um Tenha Metas Responde Mais ali nivelado pra você, tá? Pra que você assista os nossos vídeos E entenda ali a direção do mercado Então aqui nós temos a Beto ascendente Pra cima Fazendo ondas ascendentes Ondas pra cima Topos e fundos ascendentes A gente repara que Média móvel de 20 É um ponto importante para o papel Toque lá atrás Toque aqui Agora também No domingo Falamos sobre esse candle na Beto Bonito candle na Beto Corta a média móvel de 8 Sai da média móvel de 20 Corta a média móvel de 8 Abrir espaço Uma oportunidade O problema é que a Beto Ela tem um ticket um pouco alto O preço dela De cada ação Ela é alta Lembrando Preço Diferente de Valor Parabéns Preço é totalmente diferente De valor Valor é uma coisa Preço é outra Fechado? Tá bom? Numa frase bem rápida Curta e direta Preço é o que você paga Valor é o que você recebe Então aqui nós temos A Beto É num preço elevado Um preço não tão acessível Onde você Comprando um lote cheio Comprando sem ações Você teria que desembolsar E aproximadamente 11.800 reais Nesse dia aqui E aí o papel Dá essa bela puxada Lindo movimento de alta Aqui para a Beto A gente observa o teste Na média móvel de 20 E a gente pode até projetar Esta perna passada Eu vou pegar aqui Do último candle Na média móvel de 8 Até o topo Volto para o candle Aqui que testou A média móvel de 20 E olha lá Meta a gente tem Na casa ali De 130 reais Meta para a Beto Respeitando esse movimento De cima Correção Pancada para cima Movimento ascendente Uma região de toque Seria lá buscar 130 reais Lembrando né Ontem já deixou Um candle de dúvida Em cima do topo anterior E hoje simplesmente Ela vai cortando E vai indo embora Lembrando Estou fazendo esse vídeo Para vocês Às 3 horas da tarde Até as 5 horas Tem muita coisa Para acontecer no mercado Tem muita coisa Para acontecer Mas por enquanto Ela vai dando continuidade Ao movimento Para buscar lá 130 Eu Estando fora do papel Comprar hoje Eu não compraria Porque o meu stop Ele tem que ficar No fundo Ou seja Eu vou arriscar 12 reais Para ganhar 6,50 Não faz sentido O risco está maior Que retorno Então eu fico aqui Acompanhando E aquela visão Quem entrou Curte a festa Quem está fora Como eu Chupa os dedos Fica só observando Mas um corte Nessa região E por Ganhar Num trade Mais de 6% Eu já teria colocado O lucro no bolso Aqui na Beto Já que nós temos Via Varejo Trabalhando de lado Magalu Chegou a dar uma voltadinha O Ibov Toca a região Dos 105 mil pontos E se segura Como nós falamos Na live de fechamento Convido você Para acompanhar A gravação Da live de fechamento Que está disponível Aqui no nosso canal Na playlist Live de fechamento Lá nós mencionamos O toque Na região Dos 105 mil pontos E o Ibovespa Se segurou ali Hoje vem caindo Por enquanto Está caindo Aqui o Ibovespa Está corrigindo 0,78 Está na casa De 103 mil pontos Chegou a bater O 105 A gente já mencionado Pelaquele triângulo ascendente Acabo fazendo uma correção Então Olhando o cenário Desse jeito E já tendo um lucro De mais de 6% Na Beto Talvez eu Dentro da Beto Como trader Seria o momento De colocar lucro No bolso Mas ainda tem a meta Lá para cima 130 Ou o que poderia Trabalhar aqui É ir ajustando o stop Para a mínima Do que é do atual Então Nessa visão Eu teria colocado Na mínima aqui Fechou o mercado Hoje Para amanhã Eu já trago o stop Para cá E vou trazendo Sempre na mínima Do que é do anterior Também é uma estratégia Que se o mercado virar Você sai ali Com boa parte Do lucro No movimento Claro Investindo para longo prazo Outra pegada Monta a estratégia Talvez realizar parcial Faz sentido Não faz sentido E aí vai da estratégia De cada um Tá bom? Tem Beto na carteira? Comenta aí comigo Qual outro papel Você gostaria de ver Também dentro do nosso quadro Análise rápida E gostou? Não esquece do like Se inscreva no nosso canal E ative o sininho Para receber as notificações E lembrando Beto também é outro papel Falamos hoje da Via Varejo Falando da Beto É outro papel Que já rompeu as máximas E está dando linha na pipa Indo embora Muito bonito Gostou? Tamo junto Obrigado Tchau, tchau Fui!